A Paz A Paz está escondida nos povos A Paz está escondida A Paz está entre as folhas Do princípio, do meio e do fim A Paz está entre as folhas Dos jornais, livros e revistas A Paz está entre as folhas A Paz A Paz Virar escondida Entre as folhas Que guardam os nossos pensamentos Ideias Dos nossos sonhos Do amanhã 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 A paz me abençoou, a paz me protegeu, a paz é minha amiga, a paz é minha companheira, ela se chama solidão, ela se chama compaixão, ela se chama fraternidade, ela se chama tolerância. Ela é minha amiga na contramão da vida e da história, onde o perigo é como a escuridão de um quarto, todo o universo. A paz me abençoou, estamos em paz, a paz se chama corrião. A paz trouxe pra mim sua fotografia de criança. A paz trouxe pra mim sua imagem na esperança. A paz é uma criança e sua esperança se transformou na minha alegre e contente confiança. A paz é a minha projeção. A paz é a minha identificação. A paz é a minha alimentação. A paz é a minha alimentação. A paz é a minha alimentação. O meu coração, que havia sido emprestado para a solidão. Numa triste história de dor, que tratava o amor como solidão. E a compaixão como incompreensão. Tamanho sofrimento se foi, como uma linda história de amor. Onde a compaixão imperou e o guiador se transformou em amor. O amor não se empresta, nem se pende, só se ama por amor. O amor não se empresta, nem se pende, só se ama por amor. O amor não se empresta, nem se pende, só se ama por amor. O amor não se empresta, nem se pende, só se ama por amor. O amor não se empresta, nem se pende. Não se empresta, nem se pende.